Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E no vídeo de hoje, meus manos, bora testar ele, o novo Staros aqui no PVP. Manos, bora lá. Eu gostei muito do Drip dele, tá ligado? É, esse chapéuzinho aqui tirou o charme, acho que vou botar um chifrão assim pra ficar insano. Não, vou botar o cabelinho padrão, vai. Na amizade. Show de bola, vamos lá. Bom, a combi padrão, nosso garoto Staros, Demiurgo, Geldinha. Eu coloquei o melee de sub, beleza? Só pra dar um tchan, galera. Mas sem muita enrolação, bora pro fight. Lembrando, o bichinho é free to play, mas meu Manasuka jogava de demos antigamente. Então ele tá com basicamente todas as skins, tá? Tá bem daorinha o Starosinho dele. Mas bora, bora lá, galera. Show de bola. Bom, ele começa com esses sussurros, é algo assim, tá? Na tradução. E toda vez que você usa uma skill, é meio que desbloqueado os status pra ele, ó. Saca só, vou bater. Vou fazer a jogadinha padrão. Na verdade não, vou fazer uma jogadinha um pouco diferente, ó. Vou bater com o Demiurgo, vou focar aqui na Geldinha e vou arregaçar com o nosso garoto Staros. Saca só. Vai, meu garoto. Tá, agora, é agora. Seu dano, seu dano máximo. Força. Nossa Senhora. Quase matou, galera. Mas enfim, cara. Basicamente, se que ele funciona, você estaca ele utilizando seus cards, tá? Pra quem não tá ligado, no início da batalha ele aplica dois efeitos de sussurro proibido. Assim por dois turnos. E para cada efeito de sussurro proibido, o dano recebido por um aliado específico é reduzido em 15%. Então você tem a opção. Ou de já meter o louco, né? No meu caso eu meti o louco e já liberei a passiva dele. E essa parte da redução de dano a gente meio que não conseguiu aproveitar. Isso vai ser legal porque caso você comece em segundo, tá? Vai ter a proteção basicamente do Demirgo e também a dele. Vai fazer um combo bem legal. Mas enfim, sem muita enrolação. Vamos lá. Vou tentar finalizar aqui. Deixa eu bater. Na verdade, Geldinha por último, né? Deixa eu ver. Pô, a gente pode tentar matar o Meli. Como ele tá travado, velho. Eu não vou bater com ele agora, tá? Vou bater com o Demirgo. Vou bater com a Gelda e com a Gelda. Eu acho que é assim que a gente consegue lascar geral. Vamos lá. Beleza. Show. Acho que vai. Continuando aqui, beleza? Enquanto ele estiver lá, se um inimigo atacar... Um aliado específico, o dano crítico desse inimigo será reduzido em 40%. Além disso... O Homem levou todo mundo. Para cada aliado específico que participa da batalha, o poder de ataque desse aliado aumenta em 7%. E cada vez que o efeito de sussurro proibido é cancelado, todas as suas estatísticas aumentam em 15%. Então basicamente aqui ele tá com 30% a mais de todas as estatísticas, cara. Isso aqui é insano. Beleza, bora finalizar aqui com os tarotos. Vou mandar ele no level 2 aqui, tá? Aqui as animações de card desse cara eu acho incríveis, mano. Mas continuando, só pra você entender aqui. Quando todos os efeitos de sussurro são removidos, inflige a escuridão desenfreada por dois turnos. Aliados específicos, demônios e mandamentos, sussurros e mandamentos. Anula todos os efeitos de debuff e basicamente acredito que essa escuridão desenfreada diminui 15% das estatísticas dos inimigos, tá? Travado ali por esse novo dark fake, entre aspas, beleza? Basicamente esse é o kit dele em relação à passiva. Manos, em relação ao mandamento do estaroso, esse tipo de coisa é basicamente igual o outro, tá? Não muda basicamente nada, é padrão. Opa, veio uma possibilidade interessante da gente meter o louco, né? Mas seguinte, eu não vou brincar não, tá? Eu vou... Vou logo matar o estaroso do inimigo, beleza? E sim, ele começa com imunidade, tá? O bicho é brabo, cara. O bicho é resistência. Agora, desbloqueei os sussurros já. Agora ele vai estar como? 30% ou mais de status? Aff, não matou, cara. Você quer matar. Tá bom. Continuando, tá? Em relação ao mandamento pra você que não manja, quando você usa uma habilidade no PVP, um efeito de buff aplicado a você será removido. Show? Em relação ao primeiro skill dele, causa dano de escurecimento igual a 450% do poder de ataque a um único inimigo. E escuridão, o dano crítico é aumentado em duas vezes, mais 50% para cada escuridão violenta no alvo. Skill 2. Causa dano perfurante igual a 250% do poder de ataque a todos os inimigos, tá? O perfurante já é, né? Deixa na cara que é o perfurar ali, galera. Padrão. Bom, nossa RNG tá mais ou menos... Mas agora fazer assim... Deixa eu fazer melhor. Esse aqui é em área, né? Então da gueldinha vai ser por último. Tá? Vou forçar aqui, tá? Na guelda e vou bater com a minha guelda pra finalizar. Bora ver se a gente consegue matar aí, vai. Eu confio. Show de bola. Agora toma. Todo mundo conhece o Jesus. E a ult, galera, é igual do outro Starossa, tá? Eu não vou ler aqui, mas deu pra entender como é que funciona o kit dele, tá? É bem maneiro, cara. Eu gostei muito desse personagem. Ele estaca rápido, dois skillzinhos, ele já tá boladão pra destruir os inimigos. E as animações também. O kit dele eu achei muito maneiro, muito bonitão. Lógico que não é o Starossa que eu queria, tá? O que eu queria era aquele demonhão que luta com o King, pá. Mas é um Starozinho legal, eu gostei. Que leve, hein? Dá um suporte legal pros demons aí. E também quando precisa, dá um dano até que... Ok, tá? Não é avassalador, destruidor, monstruoso. Mas... Dá pra dar uma brincada legal. Beleza. Deixa eu botar aqui na cabeça dela. A gente finaliza. A Elisa. Bom, sem Gelda, acredito que dá pra você colocar uma Eliudas, tá? Vai dar um dano legal também, mas... Lógico, a Gelda é... Vocês sabem, né? A Gelda é a Gelda, senhores. Faz as maldades dela de sempre. É basicamente um final boss essa mulher. Então... Logicamente, se for combado com ela, o negócio vai ser insano. E sim, eu subi da campeão 5 com ele. Foram 10 fights seguidos, tá? E 10 vitórias. Brabo demais o bicho. Bora mais um. Beleza. Bora fazer aquela jogadinha padrão que normalmente a gente fazia com o time de Demons. Vai. Demirgo, Starossa e Gelda. Bora ver como é que a gente vai sair. Jogadinha padrão. Não mudei nada. Ok. Cara, é muito bonita essa skill dele. Eu acho muito maneira mesmo. A lua zona ali em cima. Cara, é insensacional. Eu achei incrível mesmo. Ó. Ah, ficou próximo de matar. Vai. Tá com um sussurro e um pouco de atributo. Então, acho que a gente não morre. Ah. Acho que acabou já o fight. O fight já é nosso. Bora ver. A guiaudinha já destacou bem. Acho que ela não morre nem que pagasse. Pra ver. É. De boa. Nossa vez agora. Pá. Pá. Bora testar o poder de ataque dele. Bora matar a guiauda, vai. Beleza. Matou de boa. Ah. Cara, meio perigoso que eu fiz. Mais F, tá? Milhão já vai destacar. Vamos lá. Eita. Uma level 3. Espera que não seja em área. Punhada, nós se lascamos. Demirro sofrendo como sempre. Ele tá tankando bem pra caramba, Starus. Pra ver agora. É agora, Starus. Mostra que tu é macho. É... Não. Que M, viu? Se a guiauda não morrer, a gente consegue virar ainda. Beleza. Mas eu meio que dei uma forçada na amizade também, né? Mas eu forcei a amizade com força. Vamos lá. Meu Deus do céu. Se não matar, nós se lascamos, hein? Ó, fui brincar, ó. Lasquei. Não tem como tankar, não. Essa ult do médio, eu acho. Era pra ter matado os dois. Ah, velho. Que vacilada. Opa! Ela tá viva e ela tem fight. Vamos lá. Será? Valeu, Galdinha. Valeu, valeu. Tentou, né? Importante é isso. O importante é que o vacilo foi meu. Dava pra ter ganho fight. Então a comp tá até melhor do que essa antiga, na minha opinião. Beleza? Então bora pro próximo, sem choro. Beleza. Mais um fightzinho. O Starus tá querendo. Bora brincar com ele aqui, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bora forçar nesse médio. Se quiser matar, meu garoto. Fica à vontade. Sem timide não. Vai. Boa! Nice, nice. Pronto. Agora só temos um... Uma bicha chata. Que é a Galdinha. E agora... É nosso. Só o cara rindo de nervoso, eu acho. Vou dar um salve aqui. Beleza. Bato em área com ele. E duas vezes em área com a Galdinha. Eu acho que já era. Todo mundo vai de arrasta pra cima. Mas enfim, mano. O bicho é legal, tá? O problema é que já já vai ter collab. Bannerzinho ruim demais, cara. Ruim mesmo. Lichoso o banner. Então assim, é complicado falar summoning, tá ligado? Mas ele é legal. Eu gostei do personagem. No geral, tá? Fiz até diferente. Cara, que skill bolada. Toda vez que eu vejo essa skill, eu fico com vontade de elogiar a bicha. Porque é muito maneira. Tchau, tchauzinho. Tamo junto, meu jovem. Aquela jogadinha eu acho mais certa, tá? Bater duas vezes com ele, galera. Dá pra fazer jogada padrão, dá. Mas essa jogadinha de bater duas vezes com ele é mais interessante no geral, tá? Bora o último. Último fight, pegamos o quê? Desconhecido, né? Pra dar uma diferenciada. Legal. Bom, jogadinha inicial eu vou fazer aquela que eu já falei pros senhores, tá? Para o Demirgo, depois duas do Staros. De evasão, tá bom. Será que ele mata a Sabunaki? Desconfio. Acho que não. Mas se tentar eu já fico feliz. Vai. Ah, meu Deus do céu, tá morta. Só que não sabe, meu. Que lindo, cara. Tá. Veio dois cards. Cara, eu acho que um personagem que ia ser muito legal, muito legal mesmo, tá nessa comp, assim, o Meli, mano. E quando a gente força com ele, né, automaticamente a gente pega a debuff, o Tamiel, enfim. E aí, ele ajudaria muito, cara. Vai travar a gente, beleza. Cara, é a comp dele, basicamente foi feita pra lascar a gente, tá? Em resumo. Porque azul, a figura é azul, cara. Ela é um DPS insano. Ele tá travado, eu sei que ele não vai dar muito dano, mas mesmo assim eu vou bater aqui pra poder deixar a Gelda até o talo, pra poder ver se ela consegue finalizar pelo menos dois pra gente. Se finalizar a Narberal e a Sabunaki, seria lindo. Ou o campo inteiro também, tá bom. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Nada a reclamar. Linda a minha Gelda, linda. Dei o Mirgo, fez o trabalho dele, mas conheceu o Jesus. Eu acho que o fight é nosso, cara. Pra matar a nossa Gelda, teria que... O Salveiro Estarossa vai te arrastar, não tem problema não, ele já fez esse trabalho dele também. Mas a Gelda... Acho que não. Ela forçou tudo no Estarossa. Tá ótimo pra mim. Vai descer meu melee ainda. Só é forçar tudo que eu tenho na Vitória e acabou. No caso, é isso aqui. Só é matar, hein? Meu Deus, não me decepciona. Me decepciona. Jamais, né? Você é uma linda. Uma linda. E tchau. Se eu quiser matar também, não tem problema não. O perigo já passou. É nosso. É nosso, senhores. Enfim, meus manos, é isso aí, cara. Adorei o Estarossa. Vamos lá. Então, meus manos, é isso, cara. Esse maluco aqui é brabo. Eu gostei dele, do Drip, menos do banner, do momento. Momento ridículo. Vou falar pra você, sumonar, que é loucura. Temos uma collab, cara. Collabzinha. Próximo banner daqui do JP, tá? Próximo banner do JP já é uma collab. Depois vai vir os festivais de novembro. Eu vou fazer um vídeo direitinho pra você não fazer M. Esse final de ano, beleza? Mas já fica na cabeça aí, ó. Eu sei que ele é legal, eu sei que ele é maneiro. Eu vou te dar um multi de graça, então gasta esse multi. É isso também, eu vou te dar alguns diamantes nesse período, tá? Eu acho que perto de 200 diamantes, até um pouco mais, contando com os eventos aí. Eu vou até fazer de novo um soma de diamantes aí, atualizado, porque eles deram bastante diamantes aí nesse Halloween, por baixar o game. Ó, saca só, só aqui no correiozinho agora, ó, tem cenzinho. Nem peguei ainda na conta do açúcar aqui, ó. Tem cenzinho aqui, entendeu? Então, dá pra fazer um cálculozinho bem legal de dimas aí, maneiro, tá? Então, galera, é isso. Não faça nenhuma besteira, muito melhor pra assistir. Deixa sua opinião nos comentários, se gostou do Star Wars, se achou ele ruim. Cara, eu achei maneiro demais. E o drip, o drip do cara é diferenciado. Eu adorei, velho. O maluco é insano. Felizmente não. Olha só, olha a luvinha, cara. Lembrou a luvinha da Lucard. Se fosse branca... É, tá doido, tá... Não, bolado, bolado. Abraço, galera, e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.